Querendo Eu ando querendo falar com você Por favor me escuta, procure entender Me dê uma chance ao menos pra eu me explicar Meu erro Tá claro, evidente, nem tento esconder Fui um inconsequente, eu brinquei com você Mas tô arrependido e peço pra ficar Fica com teu amor Fica com teu carinho Eu faço o que preciso for Só não dá pra ficar sozinho Humor é linda, te quero ainda Em nome do nosso amor te peço por favor Um acordo de paz Humor é linda, te quero ainda Em nome do nosso amor te peço por favor Um acordo de paz Humor é linda, te quero ainda Se me perdoa, eu juro que eu não brinco Mas canta que dança e vem vambora sambar Oh nananae, oh nananae, oh nananae, oh nananae Querendo Eu ando querendo falar com você Por favor me escuta, procure entender Me dê uma chance ao menos pra eu me explicar Meu erro Tá claro, evidente, nem tento esconder Foi um inconsequente Foi um inconsequente, eu brinquei com você Mas tô arrependido e peço pra ficar Fica com teu amor Fica com teu carinho Eu faço o que preciso for Só não dá pra ficar sozinho Humor é linda, te quero ainda Em nome do nosso amor te peço por favor Um acordo de paz Humor é linda, te quero ainda Em nome do nosso amor te peço por favor Um acordo de paz Humor é linda, te quero ainda Se me perdoa, eu juro que eu não brinco Mas canta que dança e vem vambora sambar Nanananae, nananae, nananae, nananae Oh, nanananae, nananae, nananae Oh, nananae, nananae, nananae Minha, nananae, 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 nananae Obrigado! Nasceu te salen